Se tu tivesse tido, durante a tua gradação, um planejamento para o final, como teria sido? Fácil! A aquisição da sala, onde você atua, toda a decoração, tudo montado e planejado, com parcelinhas que coubessem dentro do teu orçamento, né? Chegou lá no final, me formei, pronto, agora estou com o meu consultório. Que bacana, né? Bacana demais, né, Lili? Acho, inclusive, essencial que tivesse tido esse conhecimento na época. É essencial que se faça conhecido agora, porque é um perrengue, né, gente? Vamos falar a verdade, é um perrengue. Tem muitas contas a serem pagas, muitas vezes com uma condição financeira que ainda não existe. Tchau! Tchau! Tchau!